É o Nois que tá E aí DJ Nois que tá Ninguém sabendo que o CPX tá tega Ai caralho CPX tá tega Hoje tem baile, vou brotar, baby, então esqueça 011 colou, demonai que tá lá Grata deu o papo, mandou acionar Que hoje tem baile do Nois que tá Hoje já domina a norte, lo que tá mandando a sua Serol tá lá na leste, chama o PVU no bro Essa tá carregada, bota a cara, é papum Seu da tenda, ronca, não vai mandar tomar no Fatiou, cortou, passou, é grau Ramelou no complexo, é tchau Acaju já deu papo, invejoso de esposa Se bater de frente, tu vai passar mal Fatiou, cortou, passou, é grau Com o Paulinho, tu vai passar mal O Sancho já dá no bucho e o Sapadaço Junto com o Eduardo Aloprano, Jamal Alô fulano, qual que é o esplano? Chama o Mau Mau que o Boca tá encostando O Ria SPKR menina já tá chegando Avisa o tio Ted, a reboada tá focando Alô Marcão, qual que é o esplano? Chama o Calisto que os ratos tá encostando Então liga os SV que os roxos já tá brotando O Chico, o Bob, o Zer e o Nzão tá randolando Mata esse cara e mata ele, então rápido Bora, solta ele e mata ele Porra, tô guardejando O Fuiar, brai, CPX tá tega, carai CPX tá tega, hoje tem baile, vou brotar, baby, então esqueça Seis no 11, colou, demona que tá lá Grota deu, papo mandou acionar Que hoje tem baile do nós que tá Hoje tem baile, vou brotar, baby, então esqueça Seis no 11, colou, demona que tá lá Grota deu, papo mandou acionar Que hoje tem baile do nós que tá Que hoje tem baile, vou brotar, baby, então esqueça Chama, fi Chama, fi Chama, fi Ai, caralho